Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A procura pelo transporte aéreo aumentou nas duas últimas décadas. E para manter a qualidade do serviço nos aeroportos brasileiros, o governo federal optou pela concessão de alguns dos principais terminais. Com isso, foi possível manter a melhoria da infraestrutura aeroportuária e modernizar os espaços. Um dos terminais concedidos é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, avaliado como o segundo mais pontual do mundo em 2016. É o que mostra o levantamento de uma empresa britânica divulgado neste mês. Quando o painel do aeroporto está assim, é uma alegria só. Nenhum atraso. Bom para a Vera Lúcia, que chegou mais cedo para não ter risco de perder a ida para as praias de Florianópolis. Sempre saio no horário correto e eu sempre chego duas horas antes, como é o correto pedido, né? Para chegar sempre duas horas antes. Já a Meire vive entre Salvador e São Paulo. Voos pontuais dão alívio para a viagem. Sempre pontual. Como aqui, como só rodou. Sempre pontual mesmo. Ao menos uma vez por ano, a Ana Clara faz o trecho Uberlândia-Guarulhos para aproveitar a vida cultural da capital paulistana. O aeroporto sempre me atendeu muito bem. Os voos são pontuais, nunca tive problema com atrasos. O aeroporto de Guarulhos foi o segundo mais pontual do mundo no ano passado, segundo estudo de uma empresa britânica. Subiu uma posição em relação a 2015, quando ocupava o terceiro lugar. Além de Guarulhos, os outros dez terminais do país também estão na lista de pontualidade. Na categoria de 10 a 20 milhões de passageiros por ano, Brasília, Congonhas, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. Já os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, e Santos Dumont, no Rio, estão na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros por ano. E entre aqueles que atendem entre 2 milhões e 500 mil a 5 milhões de pessoas, ficam os terminais de Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador. Bom, não é? O assunto agora é saúde. Mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O presidente Michel Temer entregou os veículos durante cerimônia em Esteio, no Rio Grande do Sul. São 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em 19 estados. 60% dos veículos são novos. Para o Rio Grande do Sul, são 61 ambulâncias para 61 municípios, incluindo a capital, Porto Alegre, e a cidade de Esteio, na região metropolitana, onde o presidente Michel Temer fez as entregas. Claro que um veículo novo acaba, em primeiro lugar, dando melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diretamente no SAMU. Mas também, para o usuário, ele acaba por qualificar, por ter uma estrutura melhor, com equipamentos mais modernos, mais novos. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de 67 milhões e meio de reais. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até cinco anos. O SAMU funciona 24 horas e sete dias por semana. Algumas vezes, quando são acionadas pelo número 192, as equipes socorrem pessoas que sofreram acidentes em vias públicas e estão entre a vida e a morte. É por isso que rapidez e precisão fazem parte da rotina do SAMU. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos. Além de casos clínicos, traumáticos e cirúrgicos, grávidas em trabalho de parto também são atendidas. O SAMU está nos custando um bilhão de reais por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios. Cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação. Temos esse um bilhão de custeio em todas as unidades que estão aí, ambulâncias, motolâncias, embarcações, aeromédicos. O presidente Michel Temer disse que os recursos para a saúde e educação não foram reduzidos com a lei do teto dos gastos públicos. Qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos? A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós iríamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento, pois contra o argumento eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Já em relação a outras reformas, Michel Temer defendeu as mudanças propostas para a previdência social e anunciou que o sistema de impostos é o próximo passo do governo. Outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário. De modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do Pacto Federativo. De uma maneira que a todo momento, Estado e município, não tenham que comparecer na União de Pires na Mão para pedir recursos. Ainda sobre saúde, dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil no ano passado, mais de 10.600 foram por H1N1. E desse total, quase 2 mil pessoas morreram em consequência da doença. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. O lenço umedecido e o álcool em gel são companheiros inseparáveis dessa jornalista. A obsessão pela higiene das mãos começou em 2010, quando ela contraiu o vírus da influenza A, conhecido por H1N1. Adriana conta que toma também outros cuidados para evitar a doença, como não se apoiar em corrimão e usar máscara quando viaja de avião. Tudo para não contrair de novo o vírus que quase tirou a vida dela. Eu tenho certeza que eu contraí a doença dentro de um voo São Paulo-Brasília, que tinha gente doente naquele voo. E eu cheguei e um dia depois eu comecei a sentir muita dor no corpo, mas dor assim, sabe, no corpo mesmo, na pele. Uma coriza, dor de cabeça, comecei a passar mal, febre. Quando a Adriana contraiu o vírus da gripe H1N1, a vacina contra a doença ainda não existia. Hoje ela está disponível de graça na rede pública de saúde para os públicos prioritários. Só no ano passado, cerca de 50 milhões de doses foram aplicadas nos grupos considerados de risco. Dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil em 2016, mais de 10.600 foram por H1N1. Desse total, 1.987 pessoas morreram em consequência da doença. O H1N1, numa pessoa comum, normal, ela causa sintomas de gripe, febre, calafrio, mal-estar, mas ela não se agrava. Agora, em algumas pessoas, como os idosos, gestantes, pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, obesidade, que às vezes a gente não dá muita importância, essas pessoas têm uma maior chance de agravamento da doença. Além da vacina, alguns cuidados básicos ajudam a evitar a contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Evitar ambientes fechados, aglomerados, principalmente naquela época que a gente tem o maior número de doença, que é primavera ou outono. Evitar, na medida do possível. Evitar colocar as mãos nas mucosas, no olho. Sempre que a gente for se expor a alguém que esteja doente, usar a máscara. Essas são as principais medidas de prevenção. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda Adriana Zanotto